Olá, começa agora a segunda edição do Câmara Notícia de hoje. Vamos conferir os destaques. Novos membros do Conselho Municipal do Idoso tomam posse. O projeto de lei pretende tornar obrigatória a divulgação de informações dos direitos dos pacientes da rede de saúde. E a repórter Ana Brasil fala sobre a validade dos óculos. E tem também as informações de Ponte Guarani antes do derby. O vereador Pedro Tourinho apresentou um requerimento em que ele pede informações sobre a instalação de uma antena de telefonia no Jardim do Sol. O prazo para a resposta da Prefeitura é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. A instalação de antena de telefonia no Jardim do Sol, no distrito de Barão Geraldo, motivou o vereador Pedro Tourinho a fazer um requerimento para pedir informações à Prefeitura. Isso porque a antena levou preocupação aos moradores do bairro do que pode causar a saúde de quem vive lá. A população do Jardim do Sol foi surpreendida recentemente pela instalação de forma rápida, celere, de uma enorme antena de transmissão de celular, de sinal de telefonia celular, na entrada do bairro. Isso inspirou preocupação para toda a população, por não ter certeza e clareza sobre os efeitos para a saúde da população, os efeitos para a saúde animal, para a saúde de modo geral ali no entorno da antena. Outra questão é que ela foi instalada em um local residencial e próximo à área de preservação ambiental. Por uma incerteza quanto a própria permissão da instalação desse tipo de equipamento numa área que é 100% residencial, uma área que inclusive é muito próxima de áreas verdes, uma área que portanto a gente acredita que talvez não fosse a mais indicada para essa antena ser instalada. Por meio do documento, o vereador quer saber se a lei de uso e ocupação do solo autorizam a instalação de antenas de telefonia no Jardim do Sol. A prefeitura vai ter 15 dias para responder ao requerimento. O prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Eu fiz o requerimento solicitando à prefeitura todos os dados relativos à instalação dessa antena para saber se ela cumpriu todos os requisitos que determina-se a lei, que determinam-se as normativas municipais e da mesma forma se o zoneamento do local permite esse tipo de instalação. É isso que nós queremos saber com esse requerimento especificamente. Novos membros do Conselho Municipal do Idoso tomaram posse na prefeitura. O presidente da Comissão dos Idosos aqui da Câmara elogiou o trabalho. O Conselho Municipal do Idoso, para o período entre 2018 e 2020, tomou posse na Prefeitura de Campinas na tarde desta quinta-feira. Composto por 22 conselheiros, o órgão é responsável por avaliar e fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas no município para essa parcela da população. E o presidente da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara, o vereador Rubens Gás, prestigiou a posse, ressaltando que a comissão trabalha junto com o Conselho. A gente tem um trabalho conjunto, sempre participando das reuniões do Conselho e estamos a par do que tem acontecido. Nós esperamos que esse Conselho possa buscar aquilo que nós achamos que é justo, uma contribuição maior através do imposto de renda, porque eles podem arrecadar uma quantia maior em benefício dos idosos. A Secretária Municipal de Assistência Social ressalta a importância do Conselho. O Conselho Municipal é fundamental, não só para a formulação das políticas públicas, mas para a discussão também da melhoria e do aperfeiçoamento dessas políticas. A Prefeitura estima que atualmente vivam em Campinas 179 mil idosos. E os conselheiros que tomaram posse hoje vão gerenciar o Fundo Municipal do Idoso, que dispõe de uma verba de 6 milhões de reais, dinheiro esse que deve ser usado para ações voltadas a esse público. E agora o Conselho vai utilizar esse recurso para poder garantir as políticas públicas. Ele vai construir agora um edital, vai fazer um chamamento para diversas entidades que trabalham com a temática, para que elas apresentem projetos que se coloquem como alternativas de políticas públicas. E esse recurso também pode ser utilizado até mesmo para complementar outras políticas públicas apresentadas pelo poder público. Uma dessas políticas que deve entrar na pauta do novo Conselho é o Centro Dia do Idoso. É um espaço importante, seguindo a nova configuração demográfica da população idosa, porque aqueles idosos que têm necessidade de cuidados, não têm familiares que possam ficar em casa prestando esse cuidado todo dia, o dia inteiro. Então o Centro Dia do Idoso é um lugar que ele vai para receber cuidado, não é para pessoas acamadas, pessoas semidependentes que não podem ficar sozinhas, participam de uma série de atividades e à noite retornam para a família. E na opinião do vereador Rubens Gás, o Conselho está no caminho certo. Nós estamos lutando pela Vila Dignidade, os Centro Dias, e acima de tudo o que eu busco e prezo é o resgate, a reverência ao respeito aos idosos, que com o passar do tempo foi se perdendo. E um projeto de lei do vereador professor Alberto pretende tornar obrigatória a fixação de informações dos direitos que os pacientes da Rede Municipal de Saúde têm. Esta semana o vereador professor Alberto colocou para tramitar na Câmara uma proposta que visa orientar os usuários da Rede Municipal de Saúde sobre a não cobrança de valores de consultas, exames, internações e quaisquer outros procedimentos. Ele comentou a matéria. Porque infelizmente existem casos de pessoas de uma índole aproveitando a oportunidade que a pessoa está em um momento de fragilidade, que às vezes tem um ente querido ali na hora de fazer consulta, oferecendo, entre aspas, serviços pagos. De acordo com o vereador, a informação tem que estar disponível e de forma clara. A nossa intenção é que tenha cartazes ou qualquer outro tipo de comunicação para que os pacientes, ao chegarem no sistema de saúde público, esteja claro que os serviços não são pagos, são gratuitos. Tem que estar explícito isso para que ninguém venha aproveitar da vulnerabilidade de um paciente ou de alguém que está acompanhando. O projeto de lei traz na justificativa o artigo 5º da Constituição, que trata da publicidade. Eu tenho recebido denúncias de várias pessoas que dizem que chegaram naquele momento no hospital e alguém falou que tinha que pagar não sei quanto para o exame sair mais rápido, o médico daria uma atenção melhor. Isso não existe. Professor Alberto acredita que essa será uma maneira de resguardar os pacientes e as instituições. A nossa intenção é que efetivamente parem com esses golpistas que às vezes aproveitam a vulnerabilidade das pessoas para dar o golpe à pessoa simples. Então é uma maneira também dos próprios instituições de saúde se protegerem frente a esse tipo de crime. Já um requerimento da vereadora Mariana Conte questiona o reajuste na cobrança de água e esgoto feita pela Sanasa. De acordo com a vereadora, o requerimento surgiu após moradores da cidade questionarem o aumento nas contas de água. Eu tenho recebido muitas reclamações de munícipes que estão reclamando da elevação da taxa de recolhimento de esgoto. Eu estou questionando para saber qual é a base de cálculo dessa taxa e por que ela tem crescido acima da inflação. Segundo a vereadora, o requerimento é uma forma de fiscalizar e cobrar ações com o aumento de tarifas que acabam impactando a população. A gente está investigando para saber e estudando medidas para que a gente não tenha essa elevação abusiva da taxa de esgoto. Até porque a gente está num momento de crise econômica, de desemprego, de congelamento de salários, em que a vida está ficando mais difícil, tudo tem subido, menos o salário dos trabalhadores. Então eu acredito que é importante a gente fiscalizar e saber o porquê dessa elevação e pensar iniciativas para que essa taxa não seja cobrada dessa forma abusiva. E há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, os comerciantes campineiros adotaram várias estratégias para atrair a clientela e aumentar as vendas. Há pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, os comerciantes de Campinas já comemoram a melhora no movimento. O maior evento esportivo do mundo causa impacto significativo em diversos setores da economia. Nessa loja que vende artigos esportivos e equipamentos eletrônicos, por exemplo, o gerente mostra bastante otimismo. Por conta da Copa, o crescimento é esperado. É naturalmente que se vende mais o comércio como um todo na nossa área de confecção esportiva, na nossa área de eletrônicos, vai vender sim, com certeza muito mais. Esperamos um crescimento igual ou superior a 50%. Tradicionalmente, a procura por aparelhos de TV aumenta com a proximidade da Copa. O principal objetivo é poder ter uma imagem de qualidade no maior evento do país, que é a Copa do Mundo, onde todo mundo para. Então sempre vale a pena dar uma olhada nas ofertas, ver se interessa alguma para levar para casa. Sim, até porque a tecnologia cada vez mais está mostrando equipamento com maior disposição, maior qualidade e a gente, se não ficar de olho, fica sempre para trás. Se depender de tecnologia ou de promoções, os consumidores podem abrir o sorriso, pois cada loja aposta em uma estratégia para atrair a clientela. Vale receber a televisão antiga como entrada, oferecer uma camisa da seleção de brinde ou o bom e velho desconto. Os preços, sim, eles se tornam mais convidativos, entram nesse caráter promocional e o impulso da Copa do Mundo vai trazer mais volume, traz mais fluxo para a loja e até quem não quer vai acabar trocando. Acaba trocando de TV, adquirindo um televisor mais moderno, com novas tecnologias que lhe dão mais prazer ao assistir. É, mas não é só de tecnologia que vive o comércio antes da Copa do Mundo. Essa loja de utilidades domésticas, por exemplo, já reservou uma sessão especialmente para agradar em cheio a torcida brasileira. Tem a mãozinha que faz o barulho, tem o colar, tem o chapéu e, claro, não pode faltar a bandeirinha, essa toda iluminada. Afinal de contas, assopre a vovuzela quem nunca se fantasiou para assistir um jogo do Brasil na Copa. A gerente avalia que o interesse por esses produtos tende a aumentar até o início do Mundial. Já teve um aumento, sim, uns 30%. A procura está sendo grande por bandeiras, chapéus, colares, as buzinas que a gente tem. A procura está grande. E é de olho nessa clientela, ávida por todo tipo de produtos que remetam à Copa, que um shopping de Campinas aproveitou o espaço vazio entre as lojas para promover a famosa troca de figurinhas. O espaço foi criado justamente para ampliar a experiência do consumidor. Então a gente viu que o consumidor estava buscando por troca de figurinhas, tanto na leitura que é a nossa livraria do shopping. Então a gente realmente decidiu criar um espaço todo tematizado para promover essa troca de figurinhas do shopping. O espaço fica aberto todos os dias no horário do shopping e agrada até quem não sabe da existência dele. Eu me deparei com o pessoal aqui e falei, é o momento de eu completar o álbum, né? Aí eu parei para perguntar se eles tinham, eles tinham uma figurinha. E eu tentei comprar, mas eles falaram que eu tenho que trocar, não pode comprar. Então fui ali na loja, comprei um pacotinho e vou trocar agora a figurinha. O álbum completo, filho feliz. Todo mundo fica feliz. Todos felizes à espera da Copa, de preferência com os álbuns completos. Você está colecionando figurinhas também? Estou, claro. Já em ritmo de Copa já entrei aí colecionando o meu álbum, tenho o meu álbum com as figurinhas. Ah, é porque eu estou com umas figurinhas aqui, será que a gente pode trocar algumas ou não? Claro, vamos. Completar o álbum é o objetivo. E vamos de quadro Saúde e Bem-Estar, onde você confere dicas de como conservar seus óculos e a hora certa de trocar as lentes. Você sabia que óculos tem prazo de validade? Mas como saber a hora certa de trocar? Para tirar nossas dúvidas, o Saúde e Bem-Estar procurou a oftalmologista Cláudia Benetti. Primeiramente, quando começa a cansar na atividade diária, laboral, a gente não consegue ficar muito tempo na mesma atividade, leitura prolongada, ter aparecimento de dor de cabeça, perda de nitidez visual quando está no computador, ou dirigindo à noite, vendo algum filme, legenda. Isso são alguns dos sinais que a gente pode estar atento para perceber que está na hora de buscar uma nova avaliação e talvez trocar os óculos. Outros sinais que a gente pode avaliar para ver se está na hora de trocar os óculos é o aspecto dos óculos em si. Então, assim, lentes riscadas, manchadas, quando tem aqueles banhos de tratamento de antirreflexo, fotos sensíveis, o óculos vai ficando manchado, tem risco, perde a transparência. Ou armações que são muito delicadas e elas deformam, entortam, ficam com as lentes soltas. Isso geralmente atrapalha o conforto visual e a precisão da correção dos óculos. Tem que ter a manutenção e o cuidado para ele. Normalmente, o pessoal busca muito estética e as armações levinhas, quase invisíveis, são as mais procuradas, mas em graus, por exemplo, com lentes de multifocais ou com astigmatismos um pouquinho mais altos, essa instabilidade da lente na armação prejudica a correção dos óculos. Se entorta um pouquinho, muda a posição em que o óculos foi ajustado, e o paciente já não tem a correção adequada, tem o desconforto durante o dia, então esse cuidado tem que ser tomado, sim. É um equipamento de trabalho, a gente tem que cuidar, como cuida de um celular ou de um computador, manter ele sempre bem alinhadinho. O cuidado de manipulação dos óculos, a gente tem que prestar atenção em respeitar a estrutura das armações, ou mais delicadas ou mais robustas, mas quando for tirar do rosto, tirar com as duas mãos, fechar as duas perninhas de maneira delicada, quando for pendurar no rosto, no corpo ou na roupa, evitar de ficar carregando coisa em cima que fica batendo, não jogar ele dentro da bolsa sem estojinho, porque risca, entorta com o peso das coisas que estão dentro, da manipulação, então tudo isso a gente aconselha e orienta o paciente a ter esse cuidado. Como limpar as lentes dos óculos sem riscar? A maneira mais fácil e mais acessível é água e detergente líquido, a gente faz uma espuminha, limpa as lentes na água corrente e depois seca com um lencinho de papel. O papel não tem fibra que pode riscar, muitas vezes a gente quer usar um paninho mais macio, mas às vezes tem alguma fibra um pouco mais dura que pode arranhar os óculos, então o aconselhado é usar lenço de papel mesmo, que é o melhor material para limpar sem risco de riscar as lentes. Com papel higiênico pode? Se for fininho, bem delicadinho, pode ser, mas papel que tem fibras muito grosseiras também não são aconselháveis, não. Qual a frequência ideal para visitar um oftalmologista? Normalmente a gente tem o hábito de fazer avaliação periódica em médico, e tem três médicos, especialidades médicas que a gente normalmente procura durante o ano. O cardiologista para fazer acompanhamento de pressão arterial, o ginecologista para a mulher, o urologista para o homem para fazer prevenção de papanicolau e CA de próstata, e o oftalmologista, que é uma avaliação anual que a gente costuma buscar também para fazer prevenção contra glaucoma e fazer esse acompanhamento dos óculos de uma maneira mais próxima. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui, se você quiser fazer alguma sugestão de tema para ser tratado no quadro, ou se quiser fazer uma crítica, um elogio, faça pelo nosso WhatsApp, esse que você vê aí na tela, tá bom? Tchau, obrigada, até o próximo! E está chegando a hora para a bola rolar entre Guarani e Ponte Preta no derby, que acontece amanhã, às sete da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É um jogo cercado de expectativas de ambos os lados, e quem nos fala delas é o Rubens Morelli. Guarani e Ponte Preta entram em campo para o derby de número 191, com registros oficiais de uma história marcada pelo equilíbrio entre as equipes. O lado alviverde possui pequena vantagem no confronto, com 66 vitórias contra 62 da Ponte Preta, e também ocorreram 62 empates. E a situação dos dois times na Série B do Campeonato Brasileiro também é parecida. Em três jogos até aqui, Guarani e Ponte venceram apenas uma vez. Por isso mesmo, uma vitória no derby pode alavancar a campanha para o restante da competição. E como o jogo é importante, merece atenção especial também da organização. A Polícia Militar vai montar bolsões de acesso aos torcedores. Apenas quem estiver com o ingresso na mão poderá se aproximar do estádio, que neste derby receberá apenas bugrinos. A Indec vai monitorar o trânsito e disponibilizar linhas extras de ônibus. Tudo para garantir a segurança e a paz no derby. Então fica aí o desejo de um bom derby a todos. Só lembrando a você que nos assiste, que as sugestões de pauta podem ser feitas pelo WhatsApp no número 99810260. Eu volto segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho